Olá, estamos mais uma vez recebendo em nossos estúdios aqui do Portal Ternura a presença da psicóloga Thalita Del Toto. E hoje um assunto muito importante porque envolve uma situação que nós vivemos hoje, a realidade das famílias brasileiras, que se falam em separação. Quando há uma separação e normalmente tem filhos nessa família, como fica a situação dos filhos? E é sobre isso que a psicóloga Thalita vai conversar conosco. Thalita, bem-vinda mais uma vez. Quando os pais se separam, o que fazer? Obrigada pela oportunidade novamente. E esse assunto é um assunto que tem chegado muito na clínica e também é um assunto que tem sido muito divulgado nos últimos anos. O índice de pessoas que se separam está crescendo mais a cada ano. E aí, em torno dessa situação, a gente tem muitas crianças que estão envolvidas nesse processo e que normalmente elas acabam ficando esquecidas na importância que a família precisa dar para essas crianças. Eu sempre oriento os casais, quando me procuram, porque estão entrando dentro desse processo de separações, que eles conversem com as crianças, que eles comuniquem à criança do que está acontecendo, né? E que eles se lembrem sempre que o relacionamento homem e mulher não deu certo, né? O casal não está funcionando mais, mas eles vão ser pai e mãe por uma vida inteira. Então, dentre essas ações, por exemplo, de conversar, o diálogo com os filhos de uma forma real, sincera, verdadeira, quais outras ações que podem ser feitas no dia a dia, quando nós nos deparamos com uma separação? O primeiro ponto é conversar com essa criança, né? É importante ter essa consciência da idade que essa criança tem. Então, a gente sempre orienta que os pais não digam para a criança toda a situação que está levando à separação. Porque normalmente são muitas situações de tristeza, já em si a separação já traz esse contexto da tristeza, né? Mas são mágoas, muitos casais se separam em torno de situações de traição. Então, assim, o casal não deve levar para a criança essa situação que está sendo vivenciada pelo casal. Mas eles precisam comunicar a essa criança que eles vão continuar sendo os pais, que essa criança vai continuar tendo o apoio, o afeto, que essa criança vai poder contar com ele sempre. Porque normalmente, assim, as pessoas ficam muito machucadas no processo de separação. Sem dúvida. E é natural que aconteça. E essa dor do adulto pode ser refletida nos filhos, a partir do momento que você não saiba lidar com a situação. Exatamente. E muitas vezes o que acontece? Quando a gente está sofrendo, é normal que a gente se feche nessa dor também. Então, muitas famílias acabam esquecendo aquela criança. Então, as discussões acontecem na frente da criança. Os avós, os tios falam mal desse pai, falam mal dessa mãe na frente dessa criança. Não respeitam a figura que essas pessoas representam para a criança. Por mais que essas pessoas tenham errado, o pai ou a mãe, ou os dois, porque sempre que uma relação termina, normalmente as duas partes têm um peso e têm uma culpa. Mas a criança, ela visualiza nesses adultos um vínculo de confiança, um vínculo de amor muito grande. E aí, quando a gente perde essa noção do quanto isso é importante para a criança, a gente desestabiliza demais a criança. A separação por si já causa uma desestabilidade. E são casos que não devem acontecer, então. Exatamente. O quanto, o que for possível que esse casal consiga administrar em relação a essa criança é sempre muito importante. Na relação do pai e da mãe, normalmente, numa separação, Thalita, os filhos acabam tendo a guarda aí na presença materna. A mãe acaba se incumbindo, de novo, a grande parte das decisões judiciais é quando a mãe acaba tendo a guarda de seus filhos. Neste caso, muitas vezes, sem se dar conta, como você mesma diz, pode haver algum tipo de comentário, uma crítica a ser feita pelo ex-marido ou pela ex-esposa, e não se dá conta que isso está acontecendo no âmbito familiar junto com os filhos. Qual o comportamento que nós podemos identificar que as crianças apresentam quando você mesma nem se depara, nem imagina que você está promovendo situações na sua casa que acabam gerando transtornos com a criança? É importante observar na criança alterações significativas. Muitas crianças, elas deixam de brincar, outras crianças ficam mais agitadas, tem crianças que passam a comer mais, tem crianças que deixam de se alimentar. É natural que, num primeiro momento, quando esse casal se separa, o rendimento escolar dessa criança, normalmente, ele tem uma queda significativa, o que não quer dizer que vai acontecer sempre. É um período de adaptação. E nesse período de muitas mudanças, muitas coisas, a gente vai perceber que a criança vai ter alteração. Então, na escola, é muito perceptível. A questão, às vezes, do comportamento da criança mesmo, às vezes ela era mais tranquila, ela passa a ficar mais brava, mais agitada. E aí, esse mais bravo e mais agitado está diretamente ligado a como esses adultos que estão dando essa estrutura para a criança estão se comportando diante dela. Então, se ela tem um adulto junto dela que está amparando, que cuida, que dá um suporte, ela é de uma forma, e se ela tem um adulto que está ali nervoso, bravo, agitado, e está descarregando tudo isso nela, ela também vai reagir da mesma forma, né? O adulto é o termômetro da criança. É muito importante, assim, é muito comum os pais desabafarem com a criança quando acontece a questão da separação. Como se ela fosse um psicólogo, por exemplo. Exatamente. Então, ai, por que o seu pai isso? Porque a criança, antes do casal comunicar que está se separando, a criança já percebeu que alguma coisa não vai bem e, dependendo da idade que essa criança está, ela até já processa a ideia de uma separação. Então, assim, é possível a criança ter uma vida de qualidade com o casal separado? Com certeza. Tudo vai depender de como esse casal vai administrar a figura paterna e materna para essa criança. Considerando que, como eu já disse, né, que nós temos hoje uma realidade um pouco diferente de 20, 30 anos atrás, onde as famílias se falam das mais variadas formas, entre unir casais onde tem filhos de um casamento, o outro companheiro tem filhos do outro, e aí, às vezes, tem um filho em comum, que isso está se tornando uma constante. Não digo comum, mas é uma constante, uma realidade progressiva que nós vivemos na nossa sociedade. Então, em decorrência disso, para você que vive situações semelhantes, está vivendo uma separação e tem dúvidas em relação a como lidar e como transmitir isso para os seus filhos, a Thalita Del Toto, nossa psicóloga, que sempre nos acompanha aqui, nos tira as dúvidas aí em vários trabalhos desenvolvidos, principalmente com as crianças, que é a sua especialidade, né, E as crianças a faixa etária, a partir de que ano? De que idade que nós podemos, por exemplo, levar os nossos filhos a um psicólogo? A partir dos dois anos de idade, já é possível começar um trabalho com as crianças. Então, eu tenho crianças, né, que eu acompanho de dois, de três, de quatro anos, então, já é possível trabalhar, já é possível a gente conseguir desenvolver um trabalho interessante com as crianças, a partir dos dois anos. Tá certo, então. Thalita, portanto, quem tem dúvidas, informações do telefone para contato e o endereço da sua clínica. Eu sempre pergunto, que a gente acaba não anotando, mas o endereço da sua clínica e o telefone. O endereço é o Orestes Russi 294, no Planalto, e o telefone é o 16991584014. Tá certo, Thalita, muito obrigada. E venha, na próxima semana a gente está de volta aqui para abordar mais temas, né, que envolvem todas as famílias da nossa comunidade, de Bitinga, da nossa região, para você que nos acompanha pela internet. Obrigada. Eu que agradeço.